E aí meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Hoje eu vou dar uma dica para quem vai fazer formação de passagem que é a hora da tampação da semente Aqui vocês podem ver nessa propriedade que depois que fez a formação e jogou a semente no solo houve um pequeno erro na hora de tampar a semente por mais que foi tampado com a grade fechada eu tenho a impressão que aqui a semente enterrou muito funda porque é o seguinte, dá uma olhada nessa linha que eu estou colocando a mão aqui está a semente bem fechada, nasceu bastante semente e ao lado aqui, olha só aqui acima como ficou bastante falha isso na minha opinião a grade enterrou muito pelo seguinte nessas áreas aqui que estão bem formadas dá a impressão que é onde a roda do trator passou compactou bem o solo e juntou a semente muito bem com a terra para corrigir isso daqui, eu acho que deveria ter sido feito o seguinte ou ter tampado apenas com um rolo compactador ou então atrás da grade fechada deveria ter um rolo compactador para nivelar todo o terreno e ficar um plantio bem por igual para não correr o risco de você ter um prejuízo porque a formação de passagem é um serviço muito caro e semente, adubo, tudo isso encarece muito fica um custo muito alto por hectare e você não pode errar num detalhe tão simples como esse aqui eu já vi muitas pessoas tampando semente com galhado não vi nenhum problema nisso, a semente nasce muito bem fica um passo muito bem distribuído toma muito cuidado na hora de fazer a formação de passagem não cometer um erro bobo desse aqui por mais que você olhe aqui para que acima tem bastante semente bastante capim quando você anda nesse passo você encontra bastante dessas falhas isso aos poucos, de acordo com o manejo do produtor você consegue corrigir essas falhas aqui também mas podendo evitar esse erro é melhor para você aqui nessa área, o que a gente tem intenção de fazer aqui? arrumar mudas de amendoim forrageiro e na próxima temporada de chuvas nós vamos plantar aqui para cobrir essas falhas além de cobrir as falhas vai ficar um passo um pouco mais nutritivo para os animais se você gosta desse tema de consorciação de gramíneas com leguminose eu vou deixar aqui na tela do final do nosso vídeo um vídeo sobre amendoim forrageiro um forte abraço a todos e até o próximo vídeo